Bom dia, boa tarde, boa noite rapaziada, tudo bem com vocês? Já tamo aí gravando mais um videozinho pra vocês, que é um tutorial de como andar de moto, assim ó, nesse tipo, beleza, ixi, fora do cachorro, cara aí. Eu vejo cada coisa, ó velho, o Fusquinha meio louco aí, velho, ó o rachinha com o Fusca, turbo, velho, olha lá falando, Fusquinha saiu a milhão no sinaleiro, velho, tomamos o pau do Fusquinha turbo, velho, chega a tá com o capuzinho explodindo ali, velho. Vamos dar uma largadinha? Ai, que bicho louco, velho. Quer dar uma largadinha? Vamos ver o que que vai dar. Vixe, olha aí, hehehe, tô meio bom pau de largada, velho, cê é louco, balão, hehehe, isso que ele moscunhou na saída, velho. Meio, meu Deus do céu, tá feio o bagulho pra mim hoje, velho. Vamos atrás. Meio, meu Deus do céu, velho, nem deu pau em todo mundo, hehehe, caramba, velho. Bora, precisada, vamos dar uma acelerada, hein, malandro. Vixe, Maria. Minha na sua. Eu não sei nem porque que eu provoco os piados, malandro. Tomeu uma sua, velho. Esse moleque lá atrás é uma vantagem e ainda tomeu uma sua, malandro. Vamos ganhar desse espirão agora, velho, eu saí da vantagem. Ai, será um benedito, velho. Um ratinho do campeão da outra que tá na quarta, velho. Mendo do céu, velho. Mas é o sinha da mãe mesmo, não deixa nem o ganhar, velho. Ó, rapaziada, vocês nem pra deixar eu ganhar, né, seu sinha da mãe? Vocês nem pra deixar eu ganhar, né, miserável? Mas ficou da hora o videozinho, tio. Ó. Aham, vou postar, vou postar a mãe, ó, já. Rapaziada, vamos dar uma acelerada essa BR aí, tio? Vamos. Vamos lá, vamos lá, Nenê. Meu pai do céu, ó. Ó o ratinho, galera. Aqui é XJ1. Você vai apanhar aqui no shopping segurando, tá louco? É ruim. Ô, malandro, você ainda vai bater, velho. Você tá louco? Vai pra lá, vai pra lá, velho. Ô, filho, eu não consigo dirigir com a mão só, velho. Você consegue? De lado fofo, filho. Boa, eu passo? Boa, eu passo que já se eu rascou hoje, a galera. Ainda bem que eu não vi de capacete, malandro. Vamos postar um rachinho agora. Rachinho, patinjota, deita no sante. Deita no sante, mole. Ó, um rachinho, só na acelerada, não vale o pet. Então vai. Vai, caralho. Vai, vai, vai. Tá no santo de mim nos Facebook, né, seus malandres? Vai tirando o santo, falando que eu tomei pau da... Que eu tomo pau da... Meu pai do céu. Olha por aí que você vai, tio. O cara me fecha e ainda quer achar ruim. Vai, tio. Só não freia. É isso aí, malandro. Estamos quase chegando. Imagina o malandro ter que empurrar a moto toda essa distância aí, rapaziada. Vai, volta pra pista, caralho. Pode ir, fechou? Valeu. Valeu. E aí, piazada, beleza? Ó. Como é que tá? Victor. Victor, o quê? Tá gravando. Manda um salve já aí e já aparece lá. Dá desse vinho pra vocês. Vamos apostar já. Dá pra você também. Aí, ó. Você pediu aquele dia lá, eu tava sem, né? Aí, piazada, vocês vão aparecer lá no videozinho, beleza? É isso aí. E bora estudar, hein, caralho. Não vai pra escola só pra comer lanche, não, hein? É isso aí, molecada. Salve pra piazadinha aí. É legal você ver isso aí, velho. Beleza? Hã? Falou, aê. Tchau, tchau pra todo mundo. Fica com Deus aí, piazada, beleza? Vamos lá. Vamos lá, porque vocês estão ligados. Ai, caralho. Mas ficou da hora o videozinho, piazada. Você empilando, ficou? Vai lá. Falou, piazada? Tudo certinho, graças a Deus. Vou dar um salve pra vocês aí, rapaziada. Beleza? Depois vai estar lá no canal, lá, vocês aparecem lá, beleza? Vamos lá. Falou? Vamos embora. Falou, rapaziada. Isso aí são meus brothers aqui do posto Pelanda. Uma hora que eu vou lá entrar aqui, tio. O que você vai fazer? 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 Você vai falar que eu tenho que ter leu com a sua merda. Eu tô filmando e eu vou ter sua cara lá no YouTube, seu bosta. Você vai ver. A hora que a galera te achar na rua, te dar um chamassado de pau. Coitado bicho, meu. Ele tá filmando, mano. Ele tá filmando, é isso aí. Salve, tio. É nóis. Tamo junto. Tá filmando. É isso aí. Olha os caras. Vai se matar aqui, velho. Ô, tesada. Manda um salvezinho aí, ó. Pra aparecer no videozinho lá, ó. Beleza? Olha, velho. Só louco, mano. Como se destrói uma moeda? Ih, cadê a moeda? Eu vou te mostrar o jeito que é meu grau, velho. Vem comigo. Nossa, que bosta. Eu, galera, não sei da hora nenhuma, que grau. Tá ligado? Eu tenho que prender. Eu estou filmando aqui esse pedacinho aqui pra vocês verem, Argentina. Eu vou passar a câmera pra minha esposa. Vamos filmar a maquiagem dela, também a mim. Nossa, hein? Olha que da hora, tio. Halloween, tchau, dada. Vamos cortar aí a hora que nós chegar lá na festa. Vamos filmar mais um pouquinho, beleza? É nóis. Como é que vai, rapaziada? Salve. Beleza? Como é que vocês estão? Ótio. Ó. Também com o brother Lucas hoje aí. Hã? 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 Você viu, cara? Esses são os caras dos vídeos, né, velho? Esse aqui que me salvou esse dia com o pneu lá. Eu achei você esse dia lá, não. Achou lá? Não, é medicina. Eu achei você lá. Eu vi lá. Eu vi aquele dia lá. É isso aí. Vamos chegar ali e tomar um cafezinho, rapaziada. Falou, valeu. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.